O que é a doutrina sobre o matrimônio e sobre a família? De modo particular, Paulo VI, com a encíclica sobre a Humanae Vitae, evidenciou a íntima ligação entre o amor conjugal e a geração da vida. Em seguida, São João Paulo II dedicou à família uma atenção particular através das suas catequeses sobre o amor humano, a carta às famílias e, sobretudo, com a exortação apostólica, familiares consórcio. Nesses documentos, o pontífice definiu a família como caminho da igreja. Deu uma visão de conjunto sobre a vocação ao amor do homem e da mulher. Propus as linhas fundamentais para a pastoral familiar e para a presença da família na sociedade. De modo particular, ao tratar da caridade conjugal, descreveu o modo em que os cônjuges, no seu mútuo amor, recebem o dom do Espírito de Cristo e vivem no seu chamado à santidade. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, voltou ao tema da verdade do amor entre homem e mulher, que acende-se totalmente só à luz do amor de Cristo crucificado. Ele salienta que um matrimônio, baseado num amor exclusivo e definitivo, torna-se o ícone do relacionamento entre Deus e o seu povo e vice-versa. Maneira de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Além disso, na encíclica Caritas en Veritate, sempre o Papa Bento XVI, destaca a importância do amor como princípio da vida em sociedade, um lugar onde você aprende a experiência do bem comum. O Papa Francisco, na encíclica Lumen Fidei, sobre a ligação entre a família e a fé, escreve O encontro com Cristo, o deixar-se guiar pelo seu amor, alarga o horizonte da existência. Doa-lhe uma esperança sólida que não desilude. A fé não é um refúgio para as pessoas sem coragem, mas a dilatação da vida. Ela faz descobrir um grande chamado, a vocação para o amor. E assegura que esse amor é confiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se encontra na fidelidade a Deus, que é mais forte do que toda a nossa fragilidade. A indissolubilidade do matrimônio e a alegria de viver junto. O dom recíproco, que constitui o matrimônio sacramental, está radicado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de toda a pessoa com Cristo na igreja. No recíproco acolhimento e com a graça de Cristo, os nubentes prometem-se dom total, fidelidade e abertura para a vida. Eles reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, tomando a sério o seu recíproco empenho em seu nome e perante a igreja. Ora, na fé, é possível assumir os bens do matrimônio como empenhos melhor sustentáveis mediante a ajuda da graça do sacramento. Deus consagra o amor dos esposos e o confirma com a indissolubilidade, oferecendo-lhes ajuda para viver a fidelidade, a integração recíproca e a abertura à vida. Portanto, o olhar da igreja volta-se para os esposos, como ao coração da família inteira, que volta também ela o olhar para Jesus. Nessa mesma perspectiva, fazendo nosso o ensinamento dos apóstolos, segundo o qual toda a criação foi pensada em Cristo e em vista dele, o Conselho Vaticano II quis exprimir seu apresso ao matrimônio natural e aos elementos válidos presentes em outras religiões e nas culturas. Não obstante, os limites e as insuficiências poderiam ser aplicadas, por alguns aspectos, também à realidade matrimonial e familiar de tantas culturas e de pessoas não cristais. Portanto, diz o sínodo, há elementos válidos, também em algumas formas fora do matrimônio cristão, e, entretanto, fundados em relações estáveis e verdadeiras entre um homem e uma mulher, e que, em todo caso, consideramos sejam a ele orientados. Com um olhar voltado para a sabedoria humana dos povos e das culturas, a Igreja reconhece também essa família como a célula básica e fecunda da convivência humana. Verdade e beleza da família e misericórdia para com as famílias feridas e fragilizadas é uma questão fundamental que foi tratada no sínodo. Com íntima e profunda consolação, a Igreja contempla as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-as e encorajando-as pelo testemunho que oferecem. De fato, graças a elas, a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel permanece acreditável e fiel para sempre. Na família, que se poderia chamar de Igreja Doméstica, amadurece a primeira experiência eclesial de comunhão entre as pessoas, na qual se reflete pela graça o mistério da Santa Trinidade. É aqui que se aprende o esforço e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso, sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino através da oração e da oferta da própria vida. A Santa Família de Nazaré é um modelo admirável, em cuja escola nos compreendemos por que devemos ter uma disciplina espiritual se quisermos seguir a doutrina do Evangelho e tornar-nos discípulos de Cristo. O Evangelho da família alimenta também aquelas sementes que ainda esperam para amadurecer e deve cuidar daquelas árvores que se tornaram áridas e necessitam de cuidados. A Igreja, como mestra segura e mãe solícita, embora reconheça que, para os batizados, não haja outro vínculo nupcial senão o do batismo, e que toda a ruptura deste é contra a vontade de Deus, tem consciência da fragilidade de muitos de seus filhos que sentem dificuldade no caminho da fé. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, precisa acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia por dia. Um pequeno passo, em meio aos grandes limites humanos, pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta que transcorre seus dias sem enfrentar maiores dificuldades. A todos deve chegar o consolo e o estímulo do amor salvífico de Deus que age misteriosamente em cada pessoa, não obstante, seus defeitos e suas quedas. Sobre uma aproximação pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil e que são divorciados e casados pela segunda vez, ou que simplesmente convivem, competem à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça na sua vida e ajudá-las a chegar à plenitude no plano de Deus para elas. Seguindo o olhar de Cristo, cuja luz brilha em todo homem, a Igreja volta-se amorosamente para aqueles que participam de sua vida de modo incompleto e reconhece que a graça de Deus age também em suas vidas, dando-lhes coragem para fazer o bem, para cuidar com amor um do outro e estar a serviço da comunidade na qual vive e trabalha. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.